Fala galera, estou gravando aqui mais um vídeo de Free Fire, dessa vez eu vou jogar em Volta Mortal, vamos começar. Fala galera, estou gravando aqui, 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 . 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 É, eu volto a mostrar, eu sempre vou... É, eu volto a mostrar... 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 É... É, eu volto a mostrar... É, eu volto a mostrar... É... 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 É...